Salve Nação Roqueira, vamos fazer mais um vlog aí do canal, hoje eu vou passar algumas horas aí na Expo Music aqui em São Paulo, para mostrar para vocês algumas novidades, visitar com certeza alguns velhos amigos que eu vou encontrar por aí e ver muita gente que eu admiro como músico, como artista e como youtuber. Então, eu vou passar para o mundo, é isso amor, é isso amor, é isso amor, é isso amor que eu sinto? Então, eu vou passar para o mundo, é isso amor que eu vou passar, Música 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 As cordas de guitarra tem uma durabilidade excelente, muito acima da média, e as cordas de violão um pouco menos, por causa que o bronze vai oxidando, né? Então a gente está lutando contra essa oxidação do bronze. Entendi. Então as cordas primas são DLQ, então elas têm uma durabilidade realmente muito acima da média, e a gente está tentando ajustar os bordões dos violões sem aumentar muito o custo, isso fica interessante para o consumidor. Entendi. E novidades em relação à Lívia Multirrey também? A Multirrey nós lançamos as cordas de contrabaixo, que são excelentes e com excelente benefício, é impagável, realmente a diferença é bem grande, e tem muito profissional curtindo usá-las, então a gente sempre tenta imprimir qualidade nos nossos produtos, seja de qual faixa for. Impressionante que eu estive lá agora na Expo Music, perguntei bastante para vários músicos sobre a tua corda, e todo mundo fala, discutivelmente, é a melhor corda nacional. Muito obrigado, a gente trabalhou seriamente para isso, estamos felizes de com ele esse resultado. Parabéns aí pelo trabalho, cara. Muito obrigado, meu irmão. Ah, prazer sempre grande de estar com você, cara. É isso aí. Um abraço a todos. Então, pessoal, 23 e 20, na quinta-feira, estamos voltando de São Paulo para Curitiba, na Resbittencourt, eu aqui com o meu companheiro de viagem, companheiro de estrada, companheiro de arquivo e de quarto. Olha só, hein? É, Marco Dubocchi. Obrigado, Oliveira. Isso aí. Marco Dubocchi, para quem não conhece, é um grande músico, artista endosser da Tokay, além disso, é um designer, né, e principalmente... Deu uma frisadinha. Designer, exatamente, e um grande compositor de música para cinema, para teatro e para filmes publicitários. Bom, Marco, segundo ano de Expo Music, lá no Animbi, o que você achou do evento? Me faz suas impressões. Com esse ano, o evento está um pouco menor, mas nem por isso ele está pior. Então, é um evento muito bacana. Um evento forte, com grandes marcas presentes lá, que todo músico, qualquer pessoa que mexe com áudio, nessa área de tecnologia, conhece, que é a Shure, a Tajima estava lá também, a própria Roland, e a Tokay, cara. A Tokay estava com um baita no stand, logo na entrada, você entra no evento, já vira à esquerda, da Tokay lá, com o stand sempre cheio, sempre cheio, cara. Muita gente querendo degustar os produtos deles, e muitos artistas passando lá para dar uma canja. E esse ano, eles lançaram dois novos órgãos, MD7 e MD20, que eles têm novidades com relação aos modelos anteriores, novos timbers, a tecnologia embarcada é melhor, o produto já era muito bom e ficou melhor ainda. E eles lançaram agora também o novo piano digital, o novo TP, o piano digital branco de cauda, que estava lá, o próprio Osmar Baruti lá, o... Porque eles fizeram uma foto com ele, cara, e quando eu fui tirar ele sumiu. Pois é, ele vazou. Osmar é o maestro Osmar lá do programa do Jô, do Jô, caralho. Muita música, um cara muito bom, muito bom. Referência, né? Ele é artista a Tokay também, né? Ele é artista a Tokay, ele, o Lex Pest, o Navala também, o Michel, uma galera muito boa. E esse piano, ele tem alguns predicados com relação ao modelo anterior. Estou falando difícil, hein, cara? Mas isso é grito, né? As predicadas. Eu fiquei pensando para falar isso aí. E aí? Cara, as teclas têm um sistema diferente agora de peso, que você pode escolher, eu gostaria de deixá-las realmente mais leve, mediana e mais pesada. Vamos, sei lá, utilizar timbres diferentes. E os timbres estão melhores, são novos timbres. E ele tem uma interface mais intuitiva, na qual você toca com uma maior facilidade. Coisa de bom. Marco, me fala um pouco sobre as guitarras da Tokay. Foi o primeiro ano que eles trouxeram as guitarras japonesas, consolidando a parceria que eles têm com a marca Tokay japonesa, né? Pô, a gente não tinha que falar de guitarra, cara. Cara, aqui o canal é para guitarrista e tal, acho que vai ficar, tem tudo a ver, entendeu, pô? Mas aí... Não, e se fosse uma guitarrinha, eu não ia nem pedir para você falar. Mas para quem não sabe, a Tokay, é a marca, é a fabricante, durante muitos anos, das fenders japonesas. Então assim, as guitarras, às vezes, são de altíssima quantidade. Aí está falando o cara que entende guitarra. É isso aí, um pouquinho. Não, é só um pouquinho. Mas me fala um pouco. Ele entende muito de guitarra. Não, as guitarras estão em um nível muito alto. Tem muitos músicos que são acostumados com Fender, com Gibson, com outras marcas, e eles querem Tokay. Porque assim, é um processo de fabricação diferenciado, os materiais que eles usam são escolhidos a dedo, sabe? E o produto chega para você impecável. E além disso, que é uma coisa legal aí, as guitarras todas, elas passam pelo crivo do Jacques Molina. E o cara, bicho... Jacques Molina é um dos maiores lutees do Brasil. Tem uma coluna na Guitar Play. Para Guitar Play. O cara é... Puxa, o cara... E figuraça, né? Figuraça. Nossa Senhora. Conservado no formal, né? Conservado no formal. O cara está com 95 anos... 98? Acho que 97 e meio, uma coisa assim. Cara, o cara está complicado ali, está bicho... E está... Não tinha que mandar empalhar, não. Empalhar, mas o cara, não sei, aconteceu. O cara está bem, está bem, está bem. E como é que foi a sensação de tocar na Expo Music? No instante da Tokay? Cara, é demais. Lá é... Lá é a... Cara, a nossa Disney lá. A Disney, os músicos. Então, é demais, cara. Você não quer sair de lá, né? Muito bom, muito bom. Beleza, esse é o Marco do Bloco. Tenho mais três horas com você aqui neste carro. Olha que delícia. Vamos dar uma encostadinha aqui. Vamos dar uma encostadinha aqui. Faz uma massagem aqui nas costas que está meio... Ai... Está... Está... É uma delícia, cara. Isso aí. Cara, obrigado pela entrevista. E você... E quais foram as suas impressões da Fê? Me conta aqui. Você perguntou para mim, mas não falou nada? Cara, as minhas impressões foram as seguintes. Eu acho que o evento está menor, né? Já ouve o áudio da Expo Music. Talvez aí no início dos anos 2000, até meados dos anos 2000. Daí veio a crise, aquela coisa toda. E acho que o evento está menor. Mas o que eu gosto e que eu acho muito louvável é que ele continua existindo bravamente, resistindo a essa crise brava que está, né? Música ainda é encarado como algo supérfluo, né? E mesmo assim, o mundo da música e o mercado da música no Brasil não para. Então, menor, né? Estão se adaptando, são outros tipos de produto. Não tem mais aquele glamour todo que existia nas Expo Music passada. Mas os caras estão lá, batalhando, fazendo um negócio acontecer e resistindo. E é muito legal a gente prestigiar não só as marcas importadas, como a indústria nacional, como a Tokai, a Tajima que estão lá, a Janine que tinha um super estande legal, a Pedroni, marca de amplificadores, que também estava lá resistindo bravamente. Então... Pedroso? Pedroni. Pedroni. Muito legal os amplificadores dele. Cara, então assim, bater palma com os caras e que legal que, pelo que eu conversei com vários, é, vários, várias pessoas aí que estavam expondo, tudo vendido. Muito legal. Tem um parêntese. A vana lá com o Jean lá na Tokai. Chega lá e Jean, cara, vendeu, vendeu, vendeu tudo, cara. Vendeu tudo. Os caras... É, isso é muito legal. E aí amanhã é loucura, amanhã é loucura, sexta, sábado e domingo vai ser loucura. Então, parabéns aí para os bravos empreendedores da música no Brasil, vocês estão de parabéns, continuem assim e que 2018 seja maior e vá crescendo, crescendo e volte aí aos anos áureos que a gente já teve de Expo Music e de música, do mercado de música do Brasil. É isso aí. Valeu. Valeu, gente. Tchau. Tchau. Tchau.